Oi, oi! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar minha rotina de estudos à noite, depois do trabalho. E enquanto vocês me acompanham, acompanham esse vídeo, a minha rotina, nós vamos conversando sobre o tema do vídeo, que é como estudar, mesmo estando triste, cansado e passando por problemas. E com certeza isso não é fácil, porque quando a gente está passando por algum problema, ou a gente está se sentindo desanimado, a gente só tem vontade de ficar deitado, vegetando, pensando na vida e ouvindo músicas tristes. Então eu separei algumas dicas e estratégias que me ajudam e que também podem te ajudar. Mas antes de começar a falar as dicas, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Caso você goste de dicas de estudos, vlogs e assuntos sobre faculdade, então não deixe de se inscrever. Eu estou até preparando um vídeo só com as matérias do segundo semestre do meu curso de TI, ADS, então se inscreva. E se você quiser ver todas as matérias do primeiro semestre, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei sobre elas na tela final para você assistir depois que terminar esse vídeo. Então vamos para as dicas. A dica número 1 é que você precisa priorizar o seu autocuidado. Antes de tudo, você precisa cuidar de você. O fato de você descansar, comer bem, beber bastante água e manter a sua rotina de sono regular, ou pelo menos tentar, vai te ajudar mais do que você imagina com os estudos. Porque o seu bem-estar físico, ele tem um impacto muito grande e direto na sua capacidade de concentração, aprendizado e memorização. A dica número 2 é defina metas realistas. Eu já falei sobre isso aqui no canal em outros vídeos. Também no vídeo que eu falei sobre como se organizar para trabalhar e estudar. Então essa é uma dica muito importante e valiosa também. Porque quando você divide as suas tarefas de estudo em pequenas metas e metas alcançáveis, isso vai te ajudar a não se sentir sobrecarregado. Porque eu não sei vocês, mas a minha tendência é de quando eu estou assim muito para baixo, muito desanimada, eu largo tudo para cima, como se não houvesse amanhã. E aí quando eu vou retomar o que eu preciso fazer, os trabalhos da faculdade e tudo que eu preciso estudar, eu acabo me sentindo sobrecarregada. Então essa dica, ela é uma dica muito boa, porque quando você estabelece prazos, você pode comemorar cada pequena conquista que você faz. Eu não sei vocês. Quando eu estou muito para baixo, ou quando eu passo por uma situação muito chata, eu acabo falando para mim, poxa, eu mereço comer isso aqui. Ou algo doce, ou algo muito gostoso. Ficar um pouquinho à toa, sem fazer nada, ou assistindo um vídeo, um filme, um canal que eu gosto, uma série que eu gosto, um dorama. E que no fim das contas, vai me deixar me sentir, assim, um pouco melhor. Então, se recompense com esses pequenos prazeres, né? Isso vai te dar uma motivação muito grande, e vai fazer você se sentir melhor também. A terceira dica é que você precisa criar um ambiente de estudos confortável. Recentemente, eu postei um vídeo aqui no canal, no qual eu estava decorando aqui o meu cantinho de estudos, e para muitos, isso pode parecer superfluo. Mas, na verdade, é uma estratégia muito boa para você manter a disciplina, mesmo quando você está se sentindo triste, para baixo, desanimado, ou passando por problemas. Eu, quando eu estou meio triste, assim, para baixo, eu gosto de ficar no meu cantinho de estudos. Eu sinto que é o meu mundinho particular, por assim dizer. Então, eu coloco músicas relaxantes, como um lanche gostoso, enquanto eu assisto uma aula. Então, estudar num ambiente agradável pode diminuir o seu momento de tristeza e se tornar um momento de prazer. Lembrando que você não precisa montar um setup, um cantinho de estudo super caro, super cheio de coisas, super perfeito, você não precisa. Tendo um local agradável, um local que você se sinta bem, que você sinta que é o seu mundinho, que é o seu cantinho, e que te faça se sentir mais confortável, já é o suficiente. A quarta dica é, use a técnica Pomodoro. Muitas vezes, quando estamos tristes, para baixo, a gente não consegue se concentrar. Nós ficamos muito naquele problema, né? A gente fica batendo naquela tecla, remoendo uma situação, pensando muito naquilo. Então, o que pode te ajudar é dividir o seu tempo de estudo em blocos curtos, como, por exemplo, 25 minutos de estudos e 5 minutos de pausa. Tipo, 30 minutos de estudos intensos e depois você vai dando uma pausa. Isso ajuda a manter o foco e evita a exaustão também. A quinta dica é, seja gentil consigo mesmo. Se você tá se sentindo triste ou tá passando por um problema, reconheça as suas emoções e permita-se momentos de pausa. Você não precisa ser produtivo tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, você só precisa se esforçar em seguir essas dicas para, enquanto você estiver passando por esse momento difícil, você não perca os seus prazos. Então, quando você mantém uma rotina de estudo regular, você tem uma disciplina, um ou dois dias que você resolva dar um tempo para si mesmo, ou para sua mente, não vai te atrapalhar com questão aos seus prazos da faculdade, com relação à tua vida acadêmica. A sexta dica é, encontre motivação pessoal. É sempre bom você ter bem em mente qual que é o motivo pelo qual você está estudando. E ter mais ou menos, sabe, meio que tentar visualizar as suas metas, as suas recompensas que você vai ter a longo prazo e também a curto prazo, por você cumprir seus prazos, os benefícios também que você vai alcançar ou superar essas dificuldades. Isso vai te ajudar muito a se manter firme nos estudos, mesmo quando as coisas estejam bem ruins. A dica número 7 é, varie as matérias e abordagens. Então, se você está cansado de estudar uma matéria específica, você também pode mudar para uma outra por um tempo. Então, ou você também pode experimentar diferentes métodos de estudo, como resumos, flashcards, vídeos educativos, etc. Eu geralmente não fico muito presa só aos conteúdos que eu tô vendo dentro da plataforma da minha faculdade. Geralmente eu procuro alguns vídeos confiáveis na internet ou até mesmo no YouTube. Então, se você não tá muito legal, deixa passando alguns vídeos e mude, assim, as abordagens, a forma de estudar, que talvez ajude bastante. A dica número 8 é você buscar apoio, né? Compartilhar os seus sentimentos com alguns amigos, alguém que você confia. Então, ter alguém pra conversar, com certeza vai aliviar bastante, vai te ajudar bastante. Talvez a pessoa te dê um conselho que vai fazer você enxergar as coisas de outra forma. Mas eu sou uma pessoa, assim, gente, muito reservada, muito fechada. E eu só tenho uma amiga que mora super longe. Então, eu sou uma pessoa muito difícil de me abrir com qualquer pessoa. E eu acabo simplesmente escrevendo sobre como eu me sinto. Eu também gosto de orar a Deus. E também são coisas que acabam me acalmando naquela situação. Mas não sejam como eu, tá, gente? É bom você conversar com alguém, desabafar. Com certeza isso faz muito bem. A dica número 9, eu dei até uma spoiler um pouquinho antes, sim, outra dica por aí. Mas é você usar recursos de aprendizagem diferentes. Então, às vezes a mudança de formato, ela pode te ajudar também. Então, se você estiver cansado de ler, tenta ouvir um podcast relacionado ao tópico. Ou você pode também assistir um vídeo explicativo. Tudo isso vai te ajudar enquanto você estiver meio pra baixo. E já a dica número 10 é estabeleça limites. Não exija muito de você mesmo. Principalmente se você tá nessa situação meio complicada, né? Então, se você perceber que a sua tristeza, os seus problemas estão afetando demais a sua vida acadêmica, a sua capacidade de concentração, de aprendizado, de memorização, considere você fazer uma pausa, né? E voltar quando você se sentir melhor. Porque é aquele negócio, gente, não dá pra gente forçar a barra demais. Porque senão a coisa não flui. E lembre-se que é muito normal enfrentar desafios emocionais, problemas. Durante a sua jornada de estudos, todo mundo tá passando por problemas terríveis. Às vezes a gente finge que tá tudo bem, mas... Na verdade, nem finge, né? Mas às vezes as pessoas criam uma imagem de perfeição que, na verdade, não é. Então, a chave é você encontrar um equilíbrio, né? Tentar cuidar de você, tentar continuar progredindo com seus estudos. Mas, se tiver te prejudicando muito em relação aos estudos, concentração e vida acadêmica, talvez seja interessante você procurar ajuda profissional. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo mais uma dica que você tenha, e que pode me ajudar ou ajudar alguém aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!